O que é o amor? É tempo que já fui, não volta Larga minha mão, você entrou pra coleção de decepção Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando ama pouco e o outro ama demais Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando ama pouco e o outro ama demais Me apaixonar, galera de campo maior Só temos um jogo diferente Melhor, melhor sozinho do que vazio A cama que enviou nosso amor Meu coração já tem doído Você mudou da água pro lixo Não vou mais me importar E vou deixar pra lá A pedra que já foi, não volta Larga minha mão, você entrou pra coleção de decepção Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando ama pouco e o outro ama demais Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais E pra doar batom e o outro ama de paz Eu já sabia que ela queria E hoje se analisou para minha maçã verde Tá lá tarde de me dar gosto Mas eu sei, eu chamo todo esse Tenho de vontade de te mandar o meu papo E ela vem sacolejar na rapa, na frente do seu neném Que bota a dona brava e se eu vou te dar o meu bem Só bota a dona do meu bem Só bota a dona do meu bem E bota, 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 bota tudo aí E bota, 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 bota Chega, cabelo Alô galera do deboche Debochado Alô galera do debochadista E ela queria E por longe se analisou para mim Tá lá tarde de me dar bonita E mais eu sei, eu chamo todo esse Tenho de vontade de te mandar o meu papo Que bota a dona brava e se eu vou te dar o meu bem Alô Leonardo, fã da Produções, tamo junto Vai, 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 vai Bota 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 Bota, bota Chega Olha lá quem bota, 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 bota tudo aí Chega Olha lá quem bota, 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 bota Chega Vai Seis horas da manhã e o bebê do virado com o sol ligado Já liguei várias vezes, mas eu me atende Tô quase doente de tanto Eu sou fã, tá batendo o grave Fazendo sem compaixão O som desse desejo Pisa no meu coração Eu já bebi tudo com bebinha pra beber Só não exerci quem deveria exercer Iê, 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 iê Seis horas de amanhã Teu pé vendo virado Com o sol ligado Pensando em você Viver várias vezes Mas não vi Tô quase doente De tanto sofrer Na pancleta do rai Da cerveza e compaixão O sonho é ser vencedor Eu já bebi tudo Que eu tinha pra beber O corpo tem gachaça Do coração nem você A falta de saudade De papar Volta a beber Senão eu vou Volta a beber O corpo tem gachaça Do coração tem você A falta de saudade Volta a beber Senão eu vou Volta a beber Volta a beber volta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou botar, vou botar meu passarinho E hoje eu vou botar mais uma pra quem gosta do salim Eu vou botar mais uma pra quem gosta do salim Quem vive preso na caioc E quem vive preso na caioc Olha o passarinho eu vou botar, vou botar Eu vou botar, e hoje eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, eu vou botar, 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 eu vou botar, vou botar, vou botar, meu passarinho pra voar Olha o desejo do maqueiro, eu os ingratremo é os melhores bonés do Brasil, menos é maqueiro E hoje eu vou mandar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive em peso na gaiola E hoje eu vou mandar mais uma Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive em peso na gaiola e o passarinho E quem vive em peso Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar. E olha, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passado Eu vou botar, vou botar Eu tô em casa maior, olha o bigeiro do batido